Vem comigo, bora. E aí, gato? Oi, eu vou dormir, tá? Já vai dormir? Já. Tô morta, 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 mesmo descansado. A gente começa a jogar, queria que você fosse dormir agora ou não. Mas fica aí, você vai jogar, ué. Eu vou ficar, se não eu só dormir lá na cama, vou dormir aqui no sofá. Vou lá, tá bom? Tá bom, bicho. Já, já, vou. Tá bom, boa noite. Quando você for, você me chama qualquer coisa? Tá. Já te amo. Jogando, né, safada? Beijo. Fala, família. Como é que vocês estão, mano? Por que você tá fazendo isso com uma escalada, tá ali, tá? Mano, eu tô lá na sala, tô jogando, como vocês viram. E hoje é dia de aprontar um aqui cabuloso, família. Eu tô prendendo de sonho, no real mesmo. Mas pra esse vídeo aqui, eu vou segurar e não vou dormir. O que que acontece? Quer saber? Primeiramente, já chega aqui, se inscreve, deixa muito, muito, muito like. E assiste até o final, porque esse vídeo, meu amor, vai prometer. Família, é o seguinte, eu simplesmente vou fingir que tô sonâmbulo, mano. O Leandro, ele é cagão com essas coisas. Tipo assim, pra ele é como se fosse um espírito, entendeu? Tipo assim, ele tem medo, porque se ele me ver sonâmbulo, provavelmente ele vai estar sonâmbulo de novo, de noite, de tão assustado que ele vai ficar. E o que que eu vou fazer, mano? Como eu já falei pra vocês, eu tô com muito sonho, minha cara nem nega. Mas pro vídeo eu vou segurar uns 30, 40 minutos deitado aqui na cama. E aí, eu vou começar a conversar aqui dentro do quarto, mano. O Leandro, ele começou a jogar videogame agora. Então, ele vai demorar pra parar. Mano, o Leandro, quando ele começa a jogar videogame, ele não para. Tipo assim, é o pior vídeo do Leandro, é o videogame. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou esperar uns 30, 40 minutos, que é o prazo da pessoa dormir, né? E aí, eu vou começar. E vou, mano, eu vou começar a bater a cabeça aqui, ó, no guarda-roupa. Vou começar a falar. E aí, eu espero que ele vai escutar, que ele só tá jogando, tá? Não tá escutando música nem nada. Então, ele vai escutar qualquer barulho estranho aqui dentro, ele vai ouvir. E aí, vai ser a hora que eu vou começar, né? E vou falar bastante, tipo, como se eu estivesse conversando com alguém, entendeu? No meu sonho. Vou ficar batendo a cabeça nas coisas, vou ficar andando dentro do quarto. Esse vídeo vai dar bom, porque eu tô ligada que o Leandro é cagão. E eu vou segurar tanto para o nome que vocês não estão entendendo. Então, assiste até o final pra vocês acompanharem, tá? Vou pegar a coberta, vou apagar a luz, vou deixar tudo bonitinho aqui. E aí, a gente espera. Na verdade, eu nem vou apagar a luz, né? Porque como ele tá aqui, já vou deixar ligado. Pra poder, né? O vídeo eu tava mexendo no celular e apaguei. Mas é isso. Deixa muito like, vou posicionar a câmera agora. Daqui uns 40 minutos eu volto. Família, é o seguinte. Eu fiquei aqui viajando, mexendo no celular. Passou mais de 50 minutos, mano. Então tá no prazo. Não apaguei a luz, como eu falei pra vocês. Não apaguei a luz, tá? Tudo ligado. Então bora lá, agora com o cabide, vou começar a rir, bater a cabeça fora. Deixa o like. Ai, ai. Ai, ai. Eu fui mordir. Aham. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, como é que pode? Vou? Claro. Sei, sei sim, sei sim. Quer ver? Quer ver? Eu faço, ó. Não, amor. Amor. Ai, ai. Eu sou mó cara de palhaço. Eu faço de novo, quer ver, ó. Amor. Amor, pera. Ei. Amor. 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 Vem pra cama, né? Vem pra cama, amor. É nova, né? Ela tá melhor, menina. Em pé, ela também. Ela faz igual a menina. Que menina, amor. Tem a menina que tá em pé e a que tá dentro da cama. Ok, essa aqui ela é bonitinha. Eu fico rindo porque elas ficam falando coisa engraçada. Amor. Ei. Tá linda? Tá linda? Tá linda? Tá linda? Ela fica bem assim, ó. Tá linda? Aham. Vem assim ela, assim, que eu batei. Amor. Não tem ninguém na cama, amor. Ei, acorda. Senta aqui. Vai. Amor. Amor. Amor, acorda. Ei. Ei. Amor. Sai fora, amor. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Tá de graça? Ei, deixa a ração da gata quieta aí. Ei, menininha, pode não. Amor. Tô falando pra você. Amor, olha aqui, olha aqui. Fala pro seu irmão de Parais que tá aqui na porta. Não pode ficar na porta. Ei, se você sair, a sua mãe que tá lá fora, ela vai... Para, amor. Para. Amor. Amor, eu tô falando pra você. Não fecha, não pode. Amor, para, para, sério. Amor, calma. Olha aqui, vai pra cama. Vai pra cama. Eu tô com sono. Vai pra cama, amor, vem. Vai pra cama, vem. Amor, calma. Pera, amor. Calma. Amor, vem pra cama, filho. Pelo amor de Deus, cara. O que você tá fazendo, cara? Amor. Vem pra cama. Amor. 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 Olha. Ei. Amor. Acorda. Aqui, ó. Levanta rapidinho. Você tá vindo em pé aqui, ó. Aqui em pé. Você tá vindo em pé. Olha como é que você tá deitado aí na cama, ó. Olha, você ajeita. Olha. Você tá vindo em pé aqui, cara. Tá louca? Tá vindo em pé aqui na cama aqui. Eu vim de lá. Você tava aqui batendo a cabeça, mano. Amor. Amor. Você tá bem? Tá louca. Tem certeza que você tá bem? Amor, eu tô dormindo. Tem certeza que você tá bem, amor? Eu tô dormindo. Eu tô dormindo. Amor, eu tô dormindo. Amor. Amor, eu tô dormindo. Amor. 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 Mano, eu tô com muita vontade. Se liga, eu vou esperar 20 minutos e vou voltar a fazer a mesma coisa de novo. Ele não apagou a luz. É só que eu tô cagando. Ele não vai dormir, velho. Vou sentar aqui esperando 20 minutinhos e bora, mas não vai dar um. Seguinte, eu esperei 25 minutos. Então agora eu vou sentar e vou começar a conversar de novo, tá? 25 minutos. Ele não apareceu, tá? Eu escutei ele me chamando duas vezes, mas também nem levantando nada. Mas enfim, bora lá. Eu falei pra você que você tem que arrumar o guarda-roupa. É, você quer ficar arrumando as roupas que tá ali, só que aquela roupa que tá ali tá tudo suja. Aham. Aí você tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Ó lá, ó a criança lá. Porque ela fica mexendo nas minhas coisas. Eu não gosto quando mexe nas minhas coisas. Claro que não. Se mexer nas minhas coisas e estragar, você não vai me pagar outra. De novo, mano. Não vai me pagar outra. Aí eu vou ter que comprar tudo. Vou. Eu não gosto quando mexe nas minhas coisas. Só que eu ia se tá bem bem mexendo nas minhas coisas. Ei. Amor, amor. Amor, ei. Amor. Amor, para. 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 Tá rindo de quê? Ei. Amor, sai fora, sai fora. Sai fora, o que foi? Amor, olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. Ô, ô, ô. Sai, sai. Sai fora, sai fora. Sai fora, sai fora. Não, sai fora, sai fora. Pelo amor de Deus, sai fora. Sai fora. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Ai, fala pra criança para a gente dar mais coisas agora. Fala pra criança para a gente dar mais coisas agora. Que criança, mano? O que você tá vendo aqui, pelo amor de Deus? Sai, sai, sai. O que foi, mano? Sai. Você tá acordado? Não, mano, sai fora. Sai fora. Eu tô trollando vocês. O que é que eu tô louco? Mano, você tá louco? O que é que é isso, mano? O que foi? Eu tô percebendo. Sai fora, mano. Não sei nem se calma. Oxi. Você tá entendendo? Sai fora, doido. Mano, mano. Quase cagou na roupa, velho. Quase cagou na roupa. Tá doidona, loucona. Tá, você tá doando mesmo, velho? Mano, eu vou rir demais nesse vídeo, velho. Eu juro. Caraca. Tá com medo, amor? Hoje já, você não pode... Ei, quem tá sonando, você não pode chegar assim, não, viu?